Olá minha amiga, tudo bem com você? Se você não me conhece ainda, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando que é o meu blog, que se chama Criando e Reciclando, o meu canal se chama Criando e Reciclando eu tenho um grupo aqui no Facebook que se chama Criando e Reciclando Passo a Passo que lá eu dou dicas, já mando todos os meus vídeos pra lá, tem arquivos de molde, todos os moldes que eu mostro aqui no canal enfim, eu tenho o Instagram, eu tenho o Pinterest, então minha amiga, vai lá me prestigie, tem todos os links aqui embaixo tá, então eu gostaria muito que vocês me seguissem nas minhas redes sociais e eu tenho o WhatsApp também direto pra você falar comigo, se você tiver alguma dúvida, se você tiver interesse em algum treinamento se você tiver interesse em qualquer coisa, estarei disponível aqui, serei muito feliz em te responder, ok? mas se você não é inscrito ainda no meu canal, então não perca mais tempo, se inscreva agora e ative o sininho porque todas as terças e quintas e sábados tem vídeo novo no canal e são peças bem legais, peças em dados pra você ganhar um dinheiro, certo? então, como nós estamos entrando agora no Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março eu vou trazer 3 vídeos legais aqui pra você, que são dicas, tá? sugestões de presentes pra você presentear aí sua amiga, sua mãe, sua avó, sua tia, enfim qualquer mulher que você goste aí da sua família ou então você vender e oferecer pras suas amigas aí, ok? e o que seria, Débora? é esse chaveirinho porta-moedas gatinho que é muito fofinho, muito lindo, eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê mas, se você é artesão e artesã e tem dificuldade de vender essas peças aqui que você aprende no canal esses problemas acabaram, minha amiga porque eu tenho uma dica muito legal pra você que é você vender, aprender a vender as suas peças de artesanato pelo WhatsApp isso mesmo, pelo WhatsApp todo mundo tem um celular, todo mundo tem internet, todo mundo tem um WhatsApp hoje em dia, nós estamos no século XXI, que é a era da internet, não é mesmo? então, assista esse vídeo até o final assista o passo a passo, aprenda a fazer a peça que lá no final do vídeo eu vou te ensinar como vender pelo WhatsApp, ok? então, bora ao passo a passo? bom, vamos começar o passo a passo de hoje eu vou disponibilizar esse molde aqui no canal, tá? na descrição desse vídeo você vai imprimir, recortar como esse meu aqui, tá vendo? tá bom? é só ir lá na descrição e imprimir vamos precisar de quatro pedacinhos de tecido dois no forro e dois no tecido principal e uma vez na mantinha a medida, ela vai ter 12 cm por 15, ok? as cinco peças e um pedacinho de cinco por sete pra gente fazer o suporte da argolinha, tá? assim, ó ok? e vamos precisar da argolinha, óbvio, né? e o zíper mais ou menos de uns 20 cm uns 15 cm que é o tamanho do tecido e o cursor se você tá fazendo com zíper de metro como eu agora, se for um zíper normal já vem montadinho bom, vamos pegar um pedacinho de tecido principal e um pedacinho de tecido de forro e vamos medir cinco centímetros assim como eu estou fazendo e passar um risco tá? essa medida nós vamos recortar nós vamos dividir esse pedacinho, tá? as duas partes vai ficar assim, ok? muito bem agora você vai fazer o que? vai pegar o zíper com o carrinho tá vendo, ó a parte mais em relevo tá vendo do zíper para baixo tá? só que primeiro nós vamos pegar a parte principal o tecido principal e vamos colocar com a parte virada pra cima principal e o zíper virado para baixo e o forro virado para baixo também tá? vai ficar direito com direito ok? e vamos passar uma costurinha aqui a costurinha reta vai ficar assim tá vendo? passar uma costurinha reta e vamos virar olha e vai ficar dessa maneira ok? muito fácil até aí agora vamos pegar a outra parte virar com direito para cima pegar o zíper tá vendo? essa parte com o lado direito para baixo vai ficar direito com o direito e o forro vai ficar com o lado direito para baixo tá vendo? e vamos também passar uma costurinha aqui aí vai ficar assim muito bem agora nós vamos rebater essa costura dos dois lados bem juntinho ali do zíper tá vendo? vamos fazer duas costurinhas aqui olha já passei a minha costura tá vendo? bem juntinho tá? isso é para evitar que o forro suba e enrosque no zíper ok? agora nós vamos virar do avesso do lado do forro vamos dobrar o nosso molde da orelhinha bem juntinho na curvinha tá vendo? ó bem na voltinha do rostinho vai juntar vai dobrar tá vendo? assim e essa marcação da dobradura nós vamos colocar bem no centro do zíper tá vendo? essa marcação bem alinhadinho com o zíper e vamos riscar não se esqueça que tem que ser do lado do forro tá bom? como eu estou fazendo aí no vídeo eu não sei se deu pra ver muito a marcação mas riscando aí você vai ver direitinho o seu agora sim que nós vamos colocar o cursor se o seu não for igual o meu que tem que colocar o cursor é só você pular essa parte mas o meu eu tenho que colocar porque eu uso o zíper de metro então é bem simples é só você colocar o cursor e puxar tá vendo? talvez pra vocês seja um pouquinho difícil mas eu já tenho prática vamos pegar aquela tirinha que nós fizemos com a argolinha só que antes vamos passar uma costurinha tá? nessa tirinha dos dois ladinhos ó que eu tinha esquecido ó uma costurinha aqui e a outra aqui ó já costurei tá vendo? é assim que você vai fazer agora sim vamos colocar a argolinha e vamos pôr bem no comecinho do zíper olha tá vendo? bem no comecinho do zíper e vamos passar uma costurinha com retrocesso umas três quatro vezes e vai ficar assim agora nós vamos pegar o outro tecido principal e vamos colocar com a mantinha tá vendo? eu tô usando um acoplado mas você pode usar também manta acrílica que fica muito bom também ou feltro tá? se você não tiver nenhum dos dois e vamos colocar direito com direito tecido principal com tecido principal tá vendo? e vamos passar vamos colocar uns alfinetinhos pra não sair do lugar na hora de costurar tá? isso é bem importante agora nós vamos passar uma costura em cima da onde nós riscamos com o molde tá vendo? já passei a costura olha em toda a volta e vamos tirar o alfinete certo? olha costurinha agora o que vamos fazer? vamos recortar vamos aliás desculpa costurar o pedacinho de forro com forro tá vendo? direito com direito e vamos novamente passar uma costura só que dessa vez vamos deixar uma aberturinha de mais ou menos uns 5 centímetros ou menos uns 3 dedinhos vai já passei a costura tá? vai ficar assim agora nós vamos recortar o excesso da mantinha não do tecido tá? vamos recortar toda a volta dela ó como eu estou fazendo tá vendo? peguei uma tesoura menor porque aqui ela estava muito grande aí vamos tirar todo o excesso da mantinha tá certo? tá agora sim eu peguei uma tesoura de picotar se você não tiver pode ser tesoura normal e aí só que você vai cortar bem rentezinho da linha sem cortar a linha e aí nessas duas partezinhas nós vamos fazer um picotezinho ó tá vendo? pra na hora de desvirar não ficar enrugado e é só desvirar a peça tá vendo? vai ficar assim aí com a ajuda de uma agulha de tricô que eu gosto muito mas se você não tiver pode ser um cabo de pincel ou até mesmo uma tesoura tá? e vamos empurrar lá os biquinhos da orelhinha tá vendo? e vamos ajeitando ó empurra bem o tecidinho pra fora tá? ó vai ficar assim nós estamos do lado avesso aí por enquanto por quê? que agora nós vamos fechar essa aberturinha aí ó eu preferi passar cola pano tá? que ela é bem rápida de secar e fica um ótimo acabamento mas você pode passar uma costurinha também uma costurinha invisível mas a cola ajuda bastante e é bem mais rápido ó passa bem a cola e o que eu faço pra agilizar? eu passo o ferro aí ela cola bem mais rápido tá? isso é uma dica que eu vou te dar então você colou passou o ferro ela vai ficar perfeita ok? muito bem vai ficar assim agora nós vamos abrir o zíper e vamos desvirar definitivamente o porta-moedas e ele vai ficar assim espero que tenha gostado e te espero no próximo vídeo então minha amiga o que você achou desse passo a passo bem facinho de fazer não é? eu achei ele muito fofo eu tenho certeza que você vai fazer sucesso aí no dia internacional da mulher presenteando aí as suas amigas mas você fala assim ah eu queria tanto vender eu queria tanto fazer sucesso nas vendas dos meus artesanatos das minhas peças eu tô com um monte de peça parada aqui no meu ateliê eu tenho um estoque e meio sem tudo parado eu não consigo vender muito fácil eu tenho uma dica aqui bem legal pra você que é o treinamento venda mais pelo whatsapp com esse treinamento você vai poder vender qualquer coisa não só o seu artesanato como qualquer coisa eu te garanto porque ele é 100% online a Kélia Souza que é que dá esse treinamento ela é expert no whatsapp ela entende tudo de whatsapp e ela vai ensinar você passo a passo de quem é iniciante ou até mesmo quem já é avançado a aprender a vender qualquer coisa pelo whatsapp ela vai ensinar você a criar lista de transmissão grupos ela vai ensinar você a configurar totalmente o seu whatsapp business que é o whatsapp de negócios enfim e além do mais tem sete dias de garantia se você não gostar do treinamento você pode receber o seu dinheiro de volta mas eu tenho certeza que você vai gostar muito porque você vai aprender coisas incríveis que são técnicas infalíveis e comprovadas tá e outra coisa você vai ter dentro desse treinamento 12 bônus isso mesmo 12 é muita coisa e são bônus com pessoas com pessoas top pessoas que entendem do que tá falando pessoas excelentes no marketing digital que ensina você a fazer coisas incríveis minha amiga você não tem noção a quantidade de coisas que você vai aprender e você tem que pensar diferente você tem que pensar assim ah eu vou ter que gastar não você tem que pensar diferente você tem que mudar a sua mente você tem que falar assim eu vou investir no meu negócio é um investimento minha amiga você tá investindo pra você poder vender mais você crescer no seu negócio e você poder trabalhar em casa com o seu negócio próprio tá então pra isso você tem que investir quem faz faculdade pra ter uma profissão investe e você não é diferente você tá investindo no seu negócio no seu artesanato não é mesmo então minha filha eu vou deixar aqui ó o link desse treinamento na descrição do vídeo vai lá dá uma fuçada dá uma viajada ele vai explicar todinho pra você porque lá tem todas as explicações tem depoimentos de clientes de clientes não de alunas que já fizeram treinamento e eu estou fazendo esse treinamento eu estou na metade dele eu não terminei ainda mas o que eu já aprendi eu já estou colocando em prática e já estou vendendo tá então eu não vou te indicar uma coisa que não funciona então vai lá que é 100% garantido beleza então eu te espero no próximo vídeo tchau tchau tchau